E ae pessoal, aqui quem fala é o Ok666 e estamos aqui em Tour World e estamos aqui com o menu do jogo, que é um menu bonito, interessante. E esse jogo está de graça aqui, ele é um FPS 2D, ele é bem estilo Kirby mesmo, como vocês podem notar aqui pelos personagens, eu acho que esse é o Kirby. Pode ser, pode não ser. Bom, esse daqui é o Blue Kit, dá para você personalizar ele também, mas eu acho ele mais bonito assim. Tem vários modelos que você pode escolher, só tem esses. A versão que eu jogava tinha mais, mas ok né, a Steam liberou só esses para a gente, a gente só vai ter esses né, que gosta. Ok, temos aqui os controles, não é uma coisa de outro planeta, gráfico, mas se você colocar tudo vai ficar leve essa porcaria, por causa que o jogo é leve pra caramba, o som eu deixo abaixo, foda-se. E bom, vamos entrar aqui, tem aqui o meu filtro, então vamos procurar aqui uma tela legal aqui, tem o server BR aqui, então vamos entrar no server BR. Ai caralho, mano do céu, já chega zoeira assim né, caralho. Sai de mim filho da puta! Caralho, caralho! Mano, que treta sinistra. Eu não tô vendo quem tá matando, foda-se. Caralho! Caralho! Aquele momento que a zoeira é hardcore... Caralho! Vem cá meu amigo! Vem a tomar um tiro num Ted. Caralho! Caralho! Acabou a bala, foda-se. Caralho! Caraca, esses malucos aqui tão bem hardcore mesmo, hein? Ah, que droga, matei cinco, pelo menos. Caralho, esses malucos não deixam nem me, tá? Get over. Fire. Eu acho que alguém se fodeu Tem uns caras aqui que parecem que só ta no jogo só pra farmar aqui Tem nem ativamentos ainda pro jogo O filho de uma peste ali só atirando aleatoriamente Caralho Não, não da pra subir por aqui Vou dar a volta provavelmente Hum, me matou Eu acho que alguém se fodeu muito hard Tchau Tchau E aí E aí Oho! Adaptar War, bitch! Caralho! Ah, que droga! Que droga! Get over here! Caralho! Caralho! Ta bem hard aqui o bagulinho! Caralho! Os caras estão com sangue no zóio aqui em! Caralho! 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 O que é assim o Mateus sobra? Merda Caralho Caralho Esse inimigo é assim no inferno Porra Esse maluco ai ta com um hack Aqui velho Caralho Ele ta me focando hardmente aqui Caralho Pra que agredir? Caralho Caralho Porra Os maluco aqui também ja ta uma zoeira Já Hohohoho Ué toma Caralho Caralho Esse maluco aqui ta apelando em nível Hardmente aqui Nossa Caralho Que parábola linda Caralho 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 Esse maluco aqui ta me focando hard demais Caralho Que que aconteceu? Que que aconteceu? Eu mato ele Então Eu não sei Caralho 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 Eita Vai ser legal se você não ativa essas armas O cara se matou pra não morrer pra mim, que animal O cara se matou O cara se matou Morri Que bosta hein Caralho Hum Caralho Esses caras aqui tão apelando muito Caralho 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 O que é isso? 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 O que é isso?